A CIDADE NO BRASIL André Oliveira, um beijo gatíssimo, ele só não veio porque ele tá fônico hoje, né André? Vê se conserta essa voz aí logo, Sara dessa gripe, pra você virar ao vivo aqui com a gente, tá bom? Um beijo pra Marilei, pra Sol, pra Eleide. Rafa vai mostrar então algumas peças aqui na nossa Arara, peças do Outlet. O Outlet tem sempre peças lindas da coleção recente, nova, com preço joia. Com as mesmas marcas que você encontra nas duas lojas. Olha só, essa regata, espaço fashion, de R$110, ela sai por R$55, super tendência, colorida, estampada, cores do verão, hein? De R$110 por R$55, linda, né? A segunda opção que o Rafa vai mostrar é o shorts. É um short jeans da Colt. Olha que lindo, com cintinho, de R$264,00, esse short Colt, tá saindo por R$132,00, tá? Maravilhoso. E Colt veste super bem, né? Quem conhece sabe. Tem aí uma próxima opção que é um vestido. Vestido Colt também, olha que vestido gracioso, todo estampado. Ó, o tecido dele, eu tenho certeza, só de pegar assim, fica super modelado no corpo. Esse vestido de R$185,00, ele sai por R$92,50. Gente, tá um preço maravilhoso, é vestido Colt, tá? Pra você arrasar aí no fim de ano. Aproveite, Outlet Ziff, tem aí o endereço pra vocês. Olha essa proposta, é uma saia Cantão. Cantão é uma marca excelente também, que você encontra na Ziff. Olha essa saia, que é curta na frente, atrás é mais compridinha, laranja, um tom coral, bem forte, bem verão. Tem o bolsinho, o Rafa tá mostrando. Gente, essa saia Cantão, de R$193,00, sai por apenas R$96,50, não é nem R$100,00 da Cantão, hein? Com um design super fashion, curtinha, mais curtinha na frente e compridinha atrás, hein? Por apenas R$96,50. Mais uma proposta, que essa camisa, sabe que marca que é? É da Mobi. É incrível essa marca também, olha, toda solta, toda gostosa. Do Outlet Ziff, de R$259,00. Essa camisa tá saindo R$129,50. R$129,50, cor do verão, maravilhosa. Uma super proposta também pra você compor um visual bem moderno, despojado. Essa calça, perfeita, né? Linda! Essa calça é Cantão também, gente, ó, com bolso, super estampado, uma estampa exclusiva Cantão, de R$299,00. Essa calça tá saindo por R$149,50. R$149,50, maravilhosa. É jeans, é um jeans meio resinado, parece uma graça, tá? É o Outlet Ziff. Tem opções pras mulheres, mas tem pros homens também, tá? Tem pra todo mundo, fiquem tranquilos, viu, Rafa? Aqui vai mostrar em mim também, né? Eu acho, acho justo. Você vai arrasar, Rafa. Olha só, gente. Rafa tá mostrando aí as polos, tá? São polos da coleção atual, tá? Primavera, verão, já 2014, R$105,00, qualquer polo. Olha essa que linda, coach, vermelha, lindíssima. E tem as cores do verão, pra quem gosta, né? De uma cor mais aberta, mais marcante. Olha esse amarelo, né? Que lindo esse tom, né? Bem abertão. R$105,00 as polos coach do Outlet Ziff. Tem essa verde também, que tá incrível, esse verde água, né? Olha que lindo, R$105,00. Gostou, Rafa? Aproveita. É o Outlet Ziff. E tem as calças jeans, né? Que são da coach também, por apenas, a partir, né? A partir de R$179,00, tá? Calças jeans masculinas da coach, a partir de R$179,00. André Oliveira, ótimas escolhas aqui pra nós, hein? Olha essa, que linda também. Claras, escuras, calça jeans coach, a partir de R$179,00. Na nossa Arara Outlet Ziff. Arrasou, Rafa. Vou fazer. Vou fazer. Arras, escuras, calça jeans coach, a partir de R$179,00. Arrasou, Rafa. Arrasou, Rafa. Arrasou, Rafa. Arrasou, Rafa. Arrasou, Rafa.